Boa tarde, meus amigos que se inscreveram no meu canal. Vou passar pra vocês a receita rabanado que eu aprendi com a minha mãe. Passa no ovo, depois passa no açúcar. Aqui. Passa no açúcar. Aí. Tem a opção de colocar canela, mas eu não coloquei não. Aí agora eu vou fritar. Depois de frita é só servir. Então, eu vou fritar. Então, eu vou fritar. Então, eu vou fritar. Então, eu vou fritar. Então, eu vou fritar.